Minha gente, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a demolição parcial da estrutura de um prédio situado na Avenida Rio Branco, no bairro Centro, aqui no centro da capital. A ação acontece amanhã pela manhã e obedece a uma determinação judicial. O repórter Vinícius Mecenas, ele tem mais informações, já aparece aqui na tela. Vinícius, boa tarde, já é da Bom Dia, mas já passou do meio-dia, boa tarde pra você. Me fala exatamente que prédio é esse, Vinícius, qual é a situação por aí? Agora sim, Aline, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Balanço Geral, na TV Atalaia. Olha, Aline, essa demolição deve acontecer amanhã pela manhã, nesse domingo, por volta das 7 horas. Essa é uma determinação judicial que foi emitida, inclusive, pela terceira vara, através do juiz de direito, o Anderson Rochão, para que esse prédio parcial fosse, portanto, demolido, para eliminar os riscos às pessoas que passam, se porventura, aqui na Avenida Rio Branco, que é muito movimentada, que fica na região central da cidade. E é justamente sobre isso que eu vou começar iniciando falando agora com o Tenente Coronel Silvio Prado, da Defesa Social, pra entendermos a atuação da Defesa Civil, nesse sentido de orientar a melhor forma de acontecer essa demolição. Né, Coronel? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. De fato, uma decisão judicial, esse processo já é acompanhado pela Defesa Civil desde 2017. Informamos por vários elastores técnicos das condições estruturais do imóvel, e que os juízes vão fazendo essas decisões, vão fazendo várias audiências de conciliação junto com o proprietário, e na audiência do último dia 2 de maio, devido aos riscos que estão iminentes de desabamento de parte da estrutura, da fachada do prédio, inclusive podendo atingir pessoas que estão transitando aqui na Avenida Rio Branco. A contenção apenas da calçada não é suficiente pra esse impacto, visando salvaguardar vidas, que em primeiro lugar é que a gente vai fazer essa demolição parcial, exclusivamente da área em que está em risco iminente de desabamento. Uma demolição controlada, porque a gente entende que a partir desse período chuvoso, se a gente não fizer isso de maneira controlada, poderá vir a ruir de uma maneira abirrúpta, sem aviso prévio, e com as pessoas transitando por essa área. A gente não sabe como vai ser a dinâmica que se isso acontecer, pela natureza, de como essa dinâmica da queda dessa fachada poderá acontecer. Então, pra que não tenhamos nenhum tipo de risco, vamos fazer essa demolição controlada, e ficou claro na decisão que o proprietário terá que arcar com os custos, tanto dessa demolição parcial, como também de toda a restauração do prédio, de toda a fachada do prédio, posteriormente a essa eliminação dos riscos. Perfeito. O prédio que a gente está falando ali, a gente vai mostrar pra vocês agora, que como ele disse, a parte da frente, ela já foi meio que bloqueada, o acesso, e é considerado um dos prédios históricos, é uma propriedade privada, e principalmente a parte ali de cima, do topo desse prédio, ela está realmente um pouco inclinada. Não sei se dá pra perceber aí nas imagens do Anderson Almeida, mas observando daqui, tem algumas rachaduras, realmente. Mas, Coronel, muito foi falado, muito questionado, principalmente por ser um prédio histórico, dessa possibilidade do escoramento. De fato, isso poderia, portanto, resolver, não teria solução? O escoramento, por si só, ele não elimina totalmente os riscos. E o impacto no trânsito aqui na Rio Branco teria sido muito forte. Por quê? O escoramento que se faz necessário pela parte externa da fachada, porque o risco dele cair é da parte externa, teria que ocupar uma boa parte da via aqui da Rio Branco, que já é uma via de bastante tráfego do centro da cidade. E não eliminaria o risco por completo, porque esse escoramento ia ficar indefinidamente aqui nessa avenida, impactando bastante o trânsito. Então, esse tipo de tecnologia da construção para esse imóvel não foi possível devido a isso, que o impacto ia ser muito maior. E o prédio também não existe nenhum tipo de tombamento pelo IFAM. O IFAM não tombou nenhum prédio particular em Aracaju. Nós temos esse documento e foi apresentado isso também em juízo. Não existe nenhum tipo de tombamento de patrimônio histórico pelo IFAM, que é o instituto que faz esses tombamentos históricos em nossa cidade. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar agora com a Rosane Matos, ela que é a conselheira federal do Conselho dos Arquitetos, enfim, da arquitetura e urbanismo, para entendermos essa reivindicação e o apoio, de fato, da demolição desse prédio, que, de fato, fica na região central. O coronel falou dessa questão de que não tem esse reconhecimento histórico, mas a gente percebe que tem, de fato, essa história que faz parte do conteúdo aqui, do enredo aqui de Sergipe e principalmente aqui do centro. Boa tarde a todos. Embora o prédio não tenha um tombamento pelo IFAM, até porque o IFAM não tombou nenhum imóvel aqui em Aracaju, e sim em outras cidades do estado e área rural, esse prédio faz parte do patrimônio edificado da cidade de Aracaju. Ele é importante enquanto a memória de cidade, enquanto a edificação de referência eclética de uma época do conhecimento da origem da cidade e do desenvolvimento pleno dessa área do comércio. Nós lamentamos muito a decisão judicial, inclusive o fato de que cada dia a gente perde um pedacinho da cidade e vai perdendo aos poucos a memória. É claro que nós entendemos que a segurança da população vem acima de tudo, mas a gente quer também chamar a atenção para não só esse prédio, mas tantos outros que se encontram nessa mesma situação, sem manutenção efetiva por parte dos proprietários, ou pelo menos pela ausência de exigência por causa dos órgãos públicos, que deixam a chegar a esse ponto e a gente assim vai perdendo a memória, vai perdendo o patrimônio, vai perdendo um pouquinho da nossa história e da nossa identidade. A senhora, enquanto especialista da área, no seu ver, teria algum tipo de solução prévia para que resolvesse isso, sem nem causar risco à população? Sim, a manutenção e a conservação do imóvel seria primordial para manter as características arquitetônicas, os elementos realmente de importância da edificação. Agora, no estado que está, nós como técnico da área, ainda vemos solução de fazer uma consolidação estrutural, sem que a gente venha a demolir. Porque, no entendimento dos especialistas da área, mesmo que a gente vá demolir partes e depois reconstruir da mesma forma, isso já não é mais viável em termos de entendimento de restauração nos dias de hoje. Está construído igual como era antes, foi lá do século XIX, que hoje é entendido como falta histórico. Então, assim, perder, né, se a gente tira algumas características, tira o coroamento, tira parte da edificação, a gente vai perder a edificação como um todo. Conselheira, muito obrigado por suas informações, tá bom? Entendimento? Bom, a gente percebe, inclusive, que é um risco, né, até nesse período de fortes chuvas, ventos fortes, e até mudando um pouco de assunto, tangenciando um pouco dessa conversa, Aline, já agora falando em relação a essas chuvas, né, que tem atingido principalmente aqui a capital sejipana, ou todo o estado, região metropolitana, isso porque o mês de abril, ele bateu um recorde no que diz respeito a essa questão de chuva, foram mais de 400 milímetros, inclusive superiou os recordes dos três anos anteriores. Então, Coronel, qual que é o balanço que você faz em relação a essas fortes chuvas que atingiram aqui a região metropolitana? Essas mudanças climáticas estão trazendo esses eventos, né, com eventos mais chuvosos, a gente já identificou isso ano passado, no mês de maio, passamos de 500 milímetros no mês de maio, e esse ano, já no início do ano, no mês de abril, que não é um mês ainda, apesar de ser o primeiro mês da nossa quadra chuvosa, não é um mês que mais chove. E já passamos, né, o mês de abril com 400 milímetros. 165 ocorrências foram cadastradas devido a essas chuvas do mês de abril, não tivemos nenhum tipo de pessoa que tivesse que ficar desalojada ou desabrigada, ou seja, sair do seu imóvel permanentemente, e a gente teve esse acompanhamento de perto dessas chuvas, e a gente verifica que, a partir de agora, principalmente agora do mês de maio, essas chuvas tendem a ser mais intensas, inclusive, do que o ano passado, batendo cada vez mais os recordes. O mês de maio, historicamente, é o mês mais chuvoso do ano, dos últimos 100 anos. São raros os anos em que o mês de maio não é o mês mais chuvoso, já iniciamos o mês de maio com bastante chuva, já estamos nos aproximando, hoje é apenas o quarto dia do ano, já estamos nos aproximando aos 100 milímetros de chuva no mês de maio, e a previsão é que a gente tenha um mês bastante chuvoso, a gente calcula que, pelo menos, uma vez por semana, a Defesa Civil vai emitir um alerta de chuvas intensas durante esse mês, e é possível que a gente se aproxime de novo, mais uma vez, próximo dos 500 milímetros para o mês de maio também. Então, a Defesa Civil, junto com o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura, está tudo preparado para minimizar esses impactos provocados pela chuva, porque já se planejou antecipadamente para isso. Coronel, muito obrigado pelas suas explicações. Aline, eu volto com você. Obrigada, Vinícius, pela sua participação, trazendo informações importantes sobre o trânsito aqui na capital, amanhã com a demolição parcial desse prédio, também desse período aí chuvoso com a Defesa Civil.